Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar da Fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixem o seu like, compartilhem também, se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da Fazenda. Mais uma notícia da Fazenda, pessoal que vem dando o que falar nas redes sociais, isto mesmo gente, após a dinâmica da prova de, na verdade gente, a dinâmica de jogo da discórdia de ontem ser muito pesada, a Pétala, vários outros personagens ali, a Deolaine também criticaram bastante ainda gente, tanto a Babi como o Pelé, os dois ficaram inconsoláveis, se sentiram bastante humilhados por Deolaine. Então na manhã desta segunda-feira foi a vez gente aí da Babi chorar muito na casinha da árvore, ela chorou bastante, pensando ali né pessoal que tudo aconteceu ali durante o jogo da discórdia, a Deolaine quando não está ameaçando, ofendendo, está falando da carreira e da vida do pessoal da Babi, vários internautas comentando pessoal sobre isto. Então gente como vimos aí a Babi está aos prantos e pensando até ele existir, mas não pode né, porque senão ela perde o contrato aí, como ela mesmo já disse aí né gente, em uma das vezes né pessoal quando foi confrontada ali brigando ali com a Deolaine, como ela mesmo disse que é uma energia muito pesada estar na mesma casa que Deolaine. Os comentaristas né pessoal aí, os internautas disseram assim, normal, nada novo sobre o sol, ela provoca e quando leva rajadão vai chorar, aí a Deolaine fosse chorar com tudo e todos os ataques que ela recebe desde a primeira semana que ela está sem lágrimas. O bom da Deolaine que ela parte para o ataque também, está certinha, não aguenta, não chama para o play, disse o internauta. Então né gente, ficou bastante triste aí, bastante abalada após a briga de ontem no jogo da discórdia, a Babi chorou bastante ali sozinha na árvore. Pessoal vale lembrar que também o Pelé chorou bastante ontem após né pessoal falar aí sobre a sua vida, sua história de vida difícil. Pessoal, quero saber a opinião de vocês, se vocês também concordam com o que a Deolaine está fazendo ali, xingando né, a pessoa sendo bem baixa, como ela mesmo disse, que ela é subterrânea. Aí pessoal, provocando essas dores né, com esse choro aí nos peões, deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês pessoal. Comente, compartilhe e também deixa seu like. E é isso aí gente, ficou por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau.